E aí assim, desde então a minha vida foi, só que chegou num momento que eu vi que o veganismo tinha alguns momentos que não era pleno, sabe? Até hoje eu vejo, poxa, acho tão triste a pessoa, ela se diz vegana, aí tu vai lá no Instagram dela, ela tá lá, seguindo o Leandro Karnal. Como que ela vai seguir alguém que tem carne até no nome, se ela é vegana? O carnaval então, esquece. Nem pensar, se é pra seguir um filósofo, segue o Clóvis de Barros, que é barro, ser terra. É um alimento nosso. Então, pequenas decisões, elas mudam o mundo. Por exemplo, tu não pode ver um vegano falando expressões como, hoje a cobra vai fumar. Vai incentivar um animal... Macaco sumimor. Não. Vai incentivar um animal a usar uma substância tóxica. E aí eu te pergunto, que a gente vida inteira falou que a cobra vai fumar. Alguém já parou pra pensar que a cobra não tem braço? Que alguém tem que acender esse cigarro pra ela? Exato. Quem será que é a pessoa mal o suficiente a ponto de acender o cigarro pra fazer mal pra uma cobra? Eu tenho uma suspeita. Quem? Eu não vou acusar ninguém. Tá. É Luiz Amel. É mesmo? Isso eu já sei... É um... Né? É uma suposição. É, uma suposição. Mas tem expressões de origem animal que a gente pode usar. Por exemplo? Tipo, ser amigo da onça. Que vai ser amigo, sabe? Uma que eu gosto muito é o Paquito tá com a macaca. Que bom que tá. Porque assim, sabe? Tá com ela. Tá fazendo companhia. É. O cão chupando manga. Porque é saudável, sabe? É. Soltar a franga. Por que que essa franga tá presa? Vamos. Exato, exato. Então tem expressão com animal que a gente pode usar. Tá sendo uma aula pra gente aqui, né, Paquito? É uma coisa... São coisas que a gente nunca tinha pensado. Com certeza, cara. Eu nunca tinha pensado nessas coisas. É. Cutucar a onça com vara curta já não é bom. Não é bom, né? E perigoso também, né? Exato. Agora, expressão amigo da onça, eu acho legal. E até porque assim, agora todo mundo quer ser amigo da onça, né? É. Porque ela tá na novela, agora ela tá em alta. Exato. Mas não adianta que os de verdade saibam quem são os de mentira. Exato. Então assim, essas preposições, uma coisa que eu... A gente precisa acabar. Três comportamentos. Tá. Primeiro. Primeiro. Come carne. Tá. Segundo. Os coaches. Coates. E terceiro. Usar sapatênis. E geralmente o coach usa sapatênis e come carne. Quer dizer, acabando com o coach, a gente resolve 90% aí. Eu sou muito a favor desse... Os coaches, eles são a origem da maior parte das dores do mundo. É. Dos problemas do mundo. Sabe que esses dias eu bloqueei uma pessoa só porque ela escreveu mais de sete no Instagram. Não li o que eu quero ler, mais de sete. Bloquei. Escreveu mais de sete. Marketing digital, bloquei. Turner Punch. A pessoa comprou um copo Stanley, bloqueio na hora. Exato. Eu me irrito tanto com o copo Stanley, sabe? Porque é caro. Aí deixa o café quente por cinco horas. Mas quem que leva cinco horas pra eu tomar um café? Exato. O único motivo de eu, às vezes, demorar pra eu tomar um café é se ele estiver quente e esperar esfriar. Só que tendo copo Stanley demora cinco horas, sabe? Atrasa pra eu sair de casa de manhã. É horrível. E outra. Quem que é esse Stanley que precisa ficar cinco horas tomando café, sabe? Vai dormir um sono, Stanley. Calma. Relaxa um pouco. Então, o coach, ele precisa acabar. Urgente, assim. A gente vê... Mas você fala em extermínio mesmo? Eu acho que dá pra tentar conversar numa boa. Tá. Se não rolar, a gente não tem o que fazer, né? É matar. É. Não diria matar. Acho uma palavra forte. Acho que convidar a se retirar da terra, da vida. É mesmo? Porque, assim, uma coisa que me irrita muito dos coaches, eu trabalho muito com a linha da psicanálise vegana também, né? E tem uma psicanalista vegana que disse uma frase muito linda que é Tudo pode ser, se quiser, será. Sonho sempre vem pra quem sonhar. Que a Maria da Graça falou. E a gente cresceu com isso de sonho. Eu acredito no meu sonho. E uma coisa que o coach me irrita muito é quando ele fala assim, ó. Não desista. Nunca desista. Não desista dos seus sonhos. E tem horas que a gente tem que desistir porque teu sonho não é ruim, gente. Teu sonho é péssimo, sabe? Tipo, ai, eu tô aqui, já passei dos meus 40 anos e agora eu quero ser modelo de passarela. Não dá, gente. Entendeu? Ai, eu vou ser patinadora artística. Não tem como. Eu vou quebrar meu pé no primeiro dia. Não desista dos seus sonhos. É uma coisa extremamente tóxica. Que a gente precisa abolir.